Você está pronto? Part 2 Vamos ver! Enquanto o pianista toca, Kevin e Brian conversam sobre ele. Depois de mid-day, e depois ele tem breakfast em bed. Typical musician? No, porque então ele vai jogando em Central Park. That's not a typical musician! Does he have a girlfriend? Come here. Yes, but he doesn't just have one. He needs a new girl every night. Every night? Every night, except for Tuesdays. That's when he's playing with his bae. He really has fun. He's my hero. Right? And he has a life. He has time to read. He plays tennis twice a week. He writes poetry. He listens to different kinds of music. Well, I work a lot. And I don't have time to meet girls. Some people work for a living. They just play piano. And they work for a living. I'm just, yeah. Alright, okay. I have a special friend. No, I don't. Listen. She dances flamenco every Tuesday and she comes here after work. She should be here any minute. Hey, tell me more about this girl. Alright. She's English. She studies medicine. She looks like one of those James Bond girls. You want to meet her? Yeah. I'm ready for a Bond girl. Yes! 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 Parece que Brian está entusiasmado em conhecer a amiga inglesa de Kevin. Vamos seguir agora com a sessão Let's Talk. Let's Talk. The days of the week. No diálogo anterior se falou sobre a rotina semanal. Para isso, foram utilizados vários dias da semana. Vamos ver como se dizem. Days of the week. Days of the week. Monday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. No diálogo, foram utilizadas outras frases teóricas. temporais no presente simples para expressar hábito ou regularidade no presente. Assim como o verbo have, que estudamos na unidade 3, quando utilizamos o present simple ou na terceira pessoa do singular, adicionamos S ou ES ao verbo na forma afirmativa conforme sua terminação e usamos o auxiliar DAS nas formas negativa e interrogativa. Na negativa e interrogativa, não devemos agregar S ao verbo. Preste atenção ao seguinte quadro. He plays. Works. Walks. Quando os verbos terminam, por exemplo, em CHSH, agregamos ES. She watches. Teaches. Washes. Present simple, third person singular. Vejamos agora como se formam a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Olhe estes exemplos. Present simple, afirmative, third person singular. He plays. She plays. It plays. Para formar a negativa, agrega-se o auxiliar DAS mais NOT em sua forma contraída DOESN'T. Present simple, negative, third person singular. He doesn't play. She doesn't play. It doesn't play. Como vimos, o verbo na negativa não tem S no final, já que se usa o auxiliar. Vejamos por último a forma interrogativa. Present simple, interrogative form, third person singular. Does he play? Does she play? Does it play? Como pudemos ver, o verbo na interrogativa também não tem S no final. Observe agora como se formam as respostas curtas com SIM ou com NÃO. Afirmative. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Negative. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. O auxiliar DAS, como já sabemos, não tem tradução em português. Desse modo, nestes casos, o significado em português é SIM ou NÃO. Agora vejamos alguns exemplos utilizando o present simple na terceira pessoa do singular. Leslie vai sair cada sábado. Kevin não mora em Los Angeles. A Kate trabalha nos sábados? Agora escutemos o diálogo completo. Então me acompanhe clicando em Play All. OK. OK.